Nego tatuado, de batidão no peito, favelado Símbolo de preconceito, faixa de casa, imagem da periferia Entre mortos e detentos, negro é a maioria Infelizmente, muita família tão de luto Os governantes da sua dor extraem o lucro Quanto mais caixão, mais imposto gera No ambiente de extermínio, capitalismo impera Primeiro Deus, depois o rap me tirou da estatística Não fui mais um negro morto da sua lista Sem os pente alongado, sou mais temido O tiro mais mortal é o que penetra no ouvido Antes de falar de cor, lave bem a sua boca Além de maioria, negro representa a força Nascido na Bahia, a África do Brasil Trafica e formação, aposentei o meu fuzil Os olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem eliminar Eles estão baratinados E também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você A verdade é que você Tudo mais é que tem Tem sangue crioulo Eu tenho cabelo duro Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Se minha cor freia viatura, pivete com as peças na cintura Entorpecentes na viela escura, tá aí o resultado da nossa vida dura Se minha cor freia viatura, pivete com as peças na cintura Entorpecentes na viela escura, tá aí o resultado da nossa vida dura Abaixa a pipa, molecada que vai chover, ratos veio buscar o queijo Pode pegar você no terreno, baldio sem saída na croca Lá descer a cova, desprezo pra sua senhora, ovelha negra da família quem diria Morreu de bala perdida ou achada da polícia, pele escura, cor da minha Me enquadrou a parede, neguinho me revistou, perguntou se eu tinha Passagem, cinco anos eu já puxei, tenho passagem sim, mas eu já paguei Ele não acreditou, meu nome puxou e refuxou, ficou nervoso porque nada achou Surrou do meu ouvido que podia me fuder se quisesse, que não queria Tá na minha pele, escuro achou, me encantou, humilhou com um tapa na nuca, me liberou Ri da minha roupa, ri da minha roupa, ri da minha roupa, ri do meu cabelo, ri do meu cabelo, ri da minha pele, ri do meu sorriso A verdade é que você, ei, 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 tem sangue crioulo Tem cabelo duro, do meu sorriso Conexão, Serra Vila Velha, seja bem-vindo Nem todo preto é bandido, mas todo negro é lindo Todo negro é lindo Que 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 eu tenho? Semia cor, freia viatura Que 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 eu tenho? Pivete com as peças na cintura Que 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 eu tenho? Um tropecento na viela escura Tá aí o resultado da nossa vida dura Chorou?